Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma edição de colecionador, no caso aqui, Independence Day, edição comemorativa de 20 anos. Então, é uma edição bem especial, vem com a nave de ataque, olha só aqui a caixa, vou mostrar para vocês. Essa é uma edição francesa, olha só que legal, vou tirar aqui, Independence Day é um clássico do cinema de ficção, e essa edição vem com um steelbook, vou apresentar aqui para vocês, vou tirar aqui a nave. Vou tirar aqui a caixa, então ela, bom, vamos lá, vou deixar a navezinha aqui separada, vou botar aqui esse notebook para mostrar, bom, ele vem com esse pequeno encarte, com algumas imagens de arte do filme da nave, olha só, nada muito demais, aqui o filme, um steelbook, muito bonito, pintura metalizada, muito legal. Vou abrir aqui, vou mostrar logo atrás também, olha só, vamos ver aqui, tirar aqui esse desenhozinho, bom, sem um encarte, olha só, Independence Day, aqui, olha só, dentro, edição Blu-ray, região livre, vamos ver, e, no caso aqui, 11 discs, a imagem, a arte é muito bonita, bem legal. Vamos lá, e, claro, o item principal, que é a nave, que acabou de cair, vamos ver aqui, ela vem toda encaixadazinha, olha só, tirando aqui, aproximando aqui para vocês, do nome, Independence Day, ela é um plástico bem resistente, ela é cheia de detalhes, a nave, vocês podem ver, olha só a base, bem interessante, aqui embaixo, tem uma informação, só a famosa Made in China, a nave aqui na frente, olha, usa um tipo de plástico para fazer o vidro da nave, então, então, os detalhes, para vocês verem aí, olha só, Independence Day, bom, pessoal, olha aí, essa é a edição comemorativa do Independence Day, também, 20 anos de aniversário, edição francesa, com steelbook, ficou bem alto, para vocês, certo, valeu, obrigado, e até a próxima.